Música Na sessão ordinária dessa terça-feira foi autorizada a criação de uma comissão especial para tratar das questões das enchentes em Jaraguá do Sul. Eu estou aqui com o presidente da casa, vereador Arlindo Rincos. Vereador, eu gostaria que o senhor nos explicasse então como será composta essa comissão e quais os trabalhos que ela vai desenvolver. A comissão vai ser composta com cinco vereadores, onde cada líder de bancada vai indicar um vereador para fazer parte dessa comissão. Essa comissão vai trabalhar a parte de prevenção de acidentes e riscos na cidade de Jaraguá do Sul, onde vai fazer esse projeto e levar em forma de indicação para o governo que ele possa aplicar na defesa civil de Jaraguá do Sul. Muito obrigada, vereador. Obrigado. E a próxima sessão ordinária será realizada nesta quinta-feira, às 19h. Todos estão convidados a acompanhar aqui no plenário, assistir pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Obrigado.